E foi às margens do Rio Mundau que a União dos Palmares recebeu o deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para a entrega de equipamentos agrícolas e também para a inauguração do Parque Agrícola Nestor Jacinto. A Prefeitura de União dos Palmares preparou uma grande recepção para Arthur Lira, com apresentações culturais, homenagens e discursos políticos. O entusiasmo das pessoas mostrou a força do Prefeito Kiu entre os palmarinos. O gesto hoje de União dos Palmares, com a presença de todos vocês aqui, eu sei que é em atenção ao líder maior de vocês, a quem eu peço realmente uma salva de palmas ao Prefeito Kiu. E essa atenção a ele me oportuniza momentos de muita emoção na tarde de hoje. Exemplo para Alagoas, modelo para o Brasil. Mas exemplo para Alagoas, Arthur, e modelo para o Brasil é a cidade de União dos Palmares. Porque eu não tenho dúvida que fazer gestão um pouco e fazer muito não é para muitos, e sim para poucos prefeitos. E um desses poucos prefeitos chama-se arestil e frente a junos. E dizer a vocês, a cada um de vocês aqui de União, a gente tem que agradecer muito a Deus. A gente tem que agradecer a todos aqueles que nos orientam, a todos aqueles que nos acompanham, principalmente aquele que nos ajuda. Primeiro agradecendo ao Todo-Poderoso, e depois agradecendo as pessoas que estão junto com a gente. Aquelas pessoas que olham com carinho diferenciado para a União dos Palmares. E fez uma diferença grande que foi o deputado Arthur Lira. Arthur Lira, o prefeito e o vice-prefeito conversaram com a nossa equipe. O deputado falou da energia que encontrou na cidade e de seus próximos passos para a União. Depois, seguiram para a inauguração do Parque Agrícola, onde houve prestação de homenagem junto com a família Anestor Jacinto. Olha, uma recepção realmente muito calorosa. Um povo muito aguerrido e grudado com o nosso prefeito. Eu fiquei muito feliz, lógico, sensibilizado. Devedor mais ainda, de toda atenção a esta cidade. Trabalharei muito para honrar o carinho, a recepção de hoje. Eu espero que o nosso trabalho, a nossa convivência seja longa e duradoura, para que a gente possa conseguir produzir muitas coisas boas para a cidade de Nandos Palmares. Pretende vir mais vezes? Quais são os planos para a União? Claro, claro. Sempre, muitas vezes, tornarmos mais presentes aqui, junto com esse apoio do Quio, em todas as oportunidades que a nossa agenda permitir. E hoje, felizmente, nossa agenda é nacional. Eu, às vezes, venho a Alagoas de duas semanas, em três semanas, mas sempre que eu estiver em Alagoas, estaria à disposição. A cidade de Nandos Palmares, o município de Nandos Palmares e a sua população. Prefeito Kiel, que benefício a sua parceria com o deputado Arthur Lira vai trazer para a União dos Palmares? Já está trazendo, né? O deputado já está nos ajudando na educação, com o programa de robótica, na saúde, com as emendas de custeio, para pagamento de salário, para compra de remédio, de exames, na agricultura, com os equipamentos que já chegaram e que estão chegando também, na limpeza pública. Na verdade, o deputado tem sido um grande parceiro, tem ajudado muito e vai continuar ajudando, porque esse é o propósito dele, não só a União, mas no Estado inteiro. A importância do deputado Arthur Lira aqui em nossa cidade é muito importante, porque nós sabemos que o deputado tem sido um grande guerreiro, um grande amigo de União dos Palmares. Não tenho dúvida que ele vai continuar ajudando a gente nessa nossa caminhada. A gente só tem a agradecer ao deputado pelo carinho que ele tem por União dos Palmares e não tenho dúvida que o povo de União vai ter essa grande gratidão com o deputado Arthur Lira. Obrigado.